Ok, são dez horas, então. Então vamos agora, nesse momento, nos unirmos em pensamento. Agradecidos, Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecidos por mais essa oportunidade, desses ensinamentos deixados pelo mundo invisível, ferramentas que possam nos auxiliar nos obstáculos, nas nossas dores, de uma encarnação ainda tumultuosa que temos por erros do passado. E com muita gratidão, agradecemos a essa médium querida, Ivone Pereira, que deixou esses livros tão iluminativos, que estão trazendo tanta esperança, fé para os obsessores, para aqueles que se foram pelo suicídio. E com grande agradecimento, pedimos assim a permissão para o início desse estudo de hoje, com a sua presença, com o seu amor, através desses mensageiros de amor que aqui se encontram. Que assim seja. Então tá, não tem ninguém novo aqui. Então tá, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho, alguns capítulos desse livro, Recordações da Mediunidade. Eu vou dar um pouquinho da história da Ivone, já que eu vi que só alguns de vocês leram sobre ela. Ela, o Chico Xavier chamava ela de heroína silenciosa. Ela nasceu em 1900. E logo nos primeiros 29 dias dela, ela foi dada como morta. Porque ela apresentou essa mediunidade de catalepsia, que o médium, ele se afasta tanto do corpo, que parece que está morto. E logo aos 29 dias ela teve um excesso de tosse, um sufocamento, e deram ela como morta por seis horas. Então a gente vê que ela traz um perispírito com complexidades de vidas, de erros de vidas passadas, e que a gente vai ver também nessa reencarnação, que foi uma reencarnação de comprometimento, de sacrifícios, para ela renovar esse caminho como suicida. Ela foi uma criança triste... Ela foi uma criança triste, ela não reconhecia o pai dessa reencarnação, ou a mãe, ela tinha lembranças muito vívidas da vida passada, ela encontrava muito com o Charles, que foi o pai da vida passada, e com o Roberto Canaleira. Esse Roberto Canaleira foram... Ela tinha laços de amores com ele, foram casados. Então ela constantemente via esses espíritos, o que transtornava a vivência dela em sua casa, tanto que ela teve que morar com a avó paterna, por causa que ela não sentia nenhum laço naquela família estranha. A gente está falando de uma criança, né? E com quatro anos ela já se comunicava com os espíritos, ela via, ela nem sabia identificar o que era... Espírito desencarnado, sim. E ela, a gente vai ver que ela teve várias mediunidades, né? Ela teve mediunidade de vidência, de audiência, psicografia e desdobramento. A faculdade de desdobramento, a gente vai ver que é o que o Kadek chamava de sonambulismo. Ela era arrebatada para o mundo espiritual, onde ela via cenas dos livros que ela futuramente psicografava. Então ela vivenciava, ela sentia as tristezas, tudo era vivenciado por ela. Tristezas, alegrias, ela via móveis, paredes, todas as... Ela vivenciava, ela estava ali. Ela tinha mediunidade de psicofania, efeitos físicos que ela nunca se interessou, e psicometria e premonição. A gente vai ver que ela trabalhou em vários grupos, ela se identificou muito com o grupo espírita em Lavras, porque ela teve dificuldades em ser aceita em certos grupos espíritas devido à burocracia. E ela rejeitou um pouco disso, ela era um pouco, por assim dizer, rebelde, ela não achava que você tinha que ter um horário para ajudar as pessoas, para fazer o atendimento fraterno, alguma coisa assim. Ela se rebelava. Mas ela se identificou muito no grupo de Lavras, ela falou que o ambiente de mediunidade ali era muito favorecido, era muito iluminado. Inclusive, ela recebeu um livro que eu recomendo, que se chama Gramas da Obsessão, onde essa família encarnada estavam todos heavily obsediados. e a gente vai ver que no mundo invisível estava esse grupo de judeus obsediando essa família por causa da inquisição que sofreram em vidas passadas. Então, isso estava ocorrendo quando ela era médium em Lavras. Esse livro se chama Dramas da Obsessão. Ela foi um... Wait. Ok. Ela foi... Ela foi muito cuidadosa com os obsessores, muito cuidadosa com o suicídio, sabendo ela própria que foi uma suicida. Então, tem esse livro que guardaram dela, onde ela lia os jornais e pegava todos os nomes das pessoas que se foram pelo suicídio e fazia oração diária por eles. Inclusive, devido à mediunidade dela ou ostensiva, ela recebia espíritos no quarto dela, o qual ela comunicava e atendia pedindo orações e muitos deles eram obsessores ou suicidas. Eles se encontravam no quarto diário. É o que eu falei ali, Dramas da Obsessão, né? E a gente vai ver também que esses livros aqui que eu estou trazendo contam as histórias de Ivone. Esses livros contam cinco reencarnações de vidas passadas dela e a gente vai ver os erros cometidos. Por exemplo, esse último livro ali, o da Leila, foi a encarnação antes dessa, como Ivone. Leila era uma menina riquíssima, uma menina na nobreza, talentosa, era pianista. O pai dela era o Charles, que agora é o benfeitor dela nessa reencarnação. E o Charles acompanhou ela várias reencarnações. A gente vai ver nesses livros. Ele sempre foi adepto do ocultismo, sempre acreditou em vidas, que a vida continuava e ele queria muito trazer esses ensinamentos para a filha, mas a Leila, nessa época, era muito resistente. ela não acreditava em nada disso. Ele queria trazer Jesus, mas ela não aceitava ainda. Então, era uma menina muito bela, na nobreza, foi muito educada, riquíssima. E nessa encarnação, ela teve o reencontro com o Roberto Canaerra, que ela casou com ele e teve uma filha. E só para encurtar a história, ela deixou a casa, ela saiu de casa para uma aventura amorosa. E o que ocorreu, o Roberto ficou tão desconsolado que ele contraiu o vírus da tuberculose e passou para a sua filha. E os dois, no caso do Roberto, foi um suicídio indireto, porque ele não queria mais viver, sem ela. Então, a gente já vê daí como que vai ser essa vida de Ivone agora. Sem problemas financeiros, não teve oportunidade de estudo, a beleza não foi parte dessa reencarnação. Tudo uma organização ali, no mundo espiritual, para encaminhar esse espírito, porque todos esses espíritos, a gente vai ver, esse grupo que reencarnou com ela, em várias reencarnações, eram espíritos superiores, eles foram avançando, avançando, e a Ivone ficou para trás com os suicídios cometidos. se eu não me engano, foi nas voragens do pecado, ela também se suicidou. Ok. E aqui, eu sei que não vai dar, é só dar uma ideia para vocês aqui, a Ivone, o Charles, o Roberto, todos eles que se encontram, Marcos, esse aqui, foi a aventura que ela viveu, que ela saiu na encanação passada. e a gente vê todos eles, assim, entrelaçados nessas reencarnações. A gente vai ver também que o Bezerra de Menezes estava nesse grupo. Então, o Charles fala para ela nessa encarnação de Ivone, dizendo que ele nunca ia deixar ela esquecer os erros do passado, porque ela necessitaria agora avançar espiritualmente. E aqui a gente vai ver os amigos que ela teve. A gente vai ver o Chopin, que aparecia para ela também. Ela era levada, arrebatada, e via ele tocar na época dele. Ela presenciava até as rendas da blusa dele, ela descrevia. A gente vai ver o Tostóis, também, que psicografou o livro com ela. Bezerra de Menezes, e deixa eu ver quem que é. O Bittencourt. Eu pus aqui, ó. E Ignácio. E Camilo Castelo Branco. São espíritos benfeitores que auxiliavam ela nas dificuldades, porque o Bittencourt já tinha avisado a ela que essa encarnação seria uma encarnação expiatória, com muito, muitos sofrimentos. Mas eles estavam ali, sempre ao lado dela, nas dificuldades. Oi? E agora eu vou entrar, então, em dois capítulos desse livro, Recordações da Mediunidade, que eu acho interessante vocês lerem o livro inteiro, porque tem tantos instintamentos, principalmente para quem está no grupo mediúnico. E ela fala, então, em um dos capítulos, que chama Arquivo da Alma, Reminiscência de Sua Vida Passada. Ela fala que os menores atos em nossas vidas, as nossas dores, as nossas alegrias, deixam traços indeletáveis no nosso perispírito. E que são arquivados, pensamentos, desejos, paixões, todos assim, arquivados no nosso perispírito. E ela fala que tem um livro do Leão Deni, não sei se... Eu esqueci o nome agora, que dá um exemplo, por exemplo, desse príncipe que estava caminhando depois de um jantar com um amigo e viu essa mendiga no banquinho ali e resolveram dar um passe nela, magnetizar ela, e ela voltou. Isso na Alemanha. Ela voltou em vidas passadas e ela contou que na vida anterior com um francês perfeito, que ela era uma nobre, se apaixonou pelo seu amante e tramou a morte do seu marido e puxou ele de um penhasco. Então, e ela tinha vindo nessa reencarnação como aprendizagem ou expiatória. E diz que esse príncipe depois foi na França e foi possível ele... Como se diz? Averiguar. Averiguar que realmente aconteceu isso. Então, ela fala que sim, todas nós temos esses arquivos no nosso perispírito. E ela fala também que em 1942, quando ela tinha 42 anos, ela teve um tremendo choque nervoso, que ela ficou em coma por dois meses. Nesses dois meses, foi quando ela voltou e reconheceu, não voltou e viu os erros passados. Nesses dois meses, em coma. Praticamente, ela estava em coma. E ela viu todo o traumatismo trazido no perispírito, ela viu desses erros que se aguardavam lá no arquivo dela. Então, ela disse que dois meses ela não viveu na Terra. E ela diz assim, eu revivi episódios graves da minha existência passada. Então, ela se viu como Leila, quando ela se atirou no penhasco, ela falou que ela sentia todas as picadas dos peixes assim comendo o seu corpo. Ela sentiu toda aquela vida ali na profundidade do oceano devido à psicometria dela. E ela fala que até sentiu o gancho de quando foi tirado o corpo dela, da profundidade, o Charles chorando em cima do corpo, ela desnuda e ela falando para ele, pai, me tira daqui, me põe uma roupa, me leve para casa, eu não morri, eu estou viva. Então, ela conta com bastante detalhes todo esse sofrimento. Inclusive, ela se lembra nesses dois meses, ela no Vale de Suicidas, sendo, tipo, morando numa caverna horrível, não vista pelos olhos humanos, onde ela era retalhada, o corpo retalhado por antigos inquisitores que trouxeram as trevas para o mundo espiritual e até os pés dela sendo queimados. Inclusive, em um desses livros, se eu não me engano, Recordação da Mediunidade, ela fala que ela gritava, ela acordava quando era criança, gritava, vendo esses espíritos em carapuças e trazendo esse sofrimento. E isso, ela fala que veio esse pensamento de porquê porquê fiz isso? e ela viu todo o sofrimento que ela deu para o pai, no caso, o Charles. E é tão bonito também nessa experiência que ela fala desses dois meses, que ela fala que ela também se viu em cima do seu corpo, o corpo material assim, deitado na cama e o perispírito dela em cima, os médicos fazendo uma cirurgia no chakra do coração, onde os sentimentos corroeram tanto ela de culpa que eles estavam refazendo esses cabos que ligavam o perispírito dela no corpo. então ela se viu nessa mesa de operação no próprio quarto dela, ela falou que não existiam mais paredes, era uma equipe de médicos tratando de mim e ela falou que sentia até a frieza da colher do remédio que estavam dando para ela no momento e ela falou que no mundo espiritual não há perca de tempo, ela viu o seu médico educando outros médicos enquanto fazia cirurgia. É tão lindo ela contando esse episódio desse tratamento, desse amor que ocorre no mundo espiritual em nosso benefício, né? E nesse livro Leila eles falam que aos 42 anos, nessa época desses dois meses em coma, houve uma reunião no mundo espiritual, Bezerra de Menezes, Charles, todos esses espíritos superiores porque ela deveria reencarnar devido a essas faltas do passado, mas deram uma moratória, resolveram dar uma moratória, mas alguns deles, por exemplo, se eu não me engano o Charles, não, acho que não foi o Charles, foi algum deles estava receosos de dar essa moratória porque o orgulho da Ivone ainda estava muito prevalente e eles estavam querendo que ela organizasse todos os papéis de psicografia, a memória de um suicídio ainda não estava sendo publicado e eles estavam meio receosos porque ali ia tocar o ponto do orgulho, ela iria ser uma médium famosa, e aí, será que ela conseguiria passar nesse problema de orgulho que ela ainda tinha, estava carregado nela, e resolveram dar essa moratória e a gente sabe o que se deu, né? Então, nós vamos passar então para o próximo capítulo que eu achei também muito bonito, ela fala de uma viagem que ela foi para Petrópolis e no início do capítulo ela fala, olha, eu sei que muitas pessoas olham romance como se fossem contos de fadas, mas não, romances, o que acontece no mundo espiritual são realmente são vividos essas histórias, geralmente eles tiram os nomes das datas ou juntam outras encarnações, mas são histórias vividas. Aí ela fala, vou dar um exemplo, eu me vi nessa cidade de Petrópolis, não sabia porque ali estava, cheguei nessa casa num bairro afastado, numa casa com muita melancolia e não sabia porque estava ali. E ela vai se encontrar nessa história que ela falou, olha, essa história que eu vou te contar é um romance, e aconteceu. Então, ela se vê... É, é. Aconteceram realmente e a gente vai contar rodando os personagens. isso, mas ela fala que ela viveu nessa encarnação uma história que parece um romance, mas foi vivido por ela. Então, ela se encontra nessa casa em Petrópolis, que é uma casa construída por esse alemão que ela deu o nome de Guilherme e ela fala que logo na primeira noite ela não conseguiu dormir, ela teve uma vontade imensa de fugir daquele lugar. Então, ela falou que era um chalé antigo construído por esse alemão que, devido a problemas financeiros, ele suicidou-se no sótão da casa. E ela falou que, desde o primeiro dia, ela escutava gemidos, escutava palavras sem entendimento, escutava batida no chão todas as noites e ela resolveu então ok, eu dê pra mim Jean, por favor. Na primeira noite de passado, não me foi possível conciliar o sono para repousar, dado que me perderam a atenção de vidas continuadas, esses retores indefiníveis, rumores profundos, inteligíveis que eu ouvia como alguém que pretendesse de uma palavra claramente com a palavra contida e arrastada por obstáculos do interior. Isso mesmo. Travas no soalho como se insistissem bater pesada, mas surdamente arrastava no modo convencido, perturbava também durante toda a noite. E aí ela resolve ir nesse sótão, sótão, sótão dessa casa. E como a gente sabe, ela tem aquela mediunidade de psicometria e ela se envolveu nesse ambiente. Mirala, se lê pra mim, por favor. Ok. Eu tenho sótão que se conservava a vida adaptada, penetrava esse sentido, sentindo a vida como influenciação de lágrimas e agora não, que continuou, minha vez, e chorei fortesamente, sem saber se o que eu chorava. Mas, lá da vida, se não nos eram depositados dois meses depois, no campo, desde o doce mistério e o italiano. Eu lembro que a pessoa vai ter aquela humanidade que a pessoa toca e ela precisa captar alguma coisa relacionada com aquele objeto. Isso. É, isso que se deu. Ela viu esse espírito como se ele tivesse acabado de atirar no seu coração, se debatendo, a blusa branca, ela fala os detalhes toda ensopada de sangue e gemendo. E ali, ela falou que não era um pensamento, como que se fala, ideoplastia, não era um pensamento, era realmente ele ali, em círculo desse erro, desse suicídio, desse ato do suicídio, que ele vivia, revivia, revivia. Então, ela falou que o escudo, que a mágica dela foi o evangelho. Ela lia o evangelho todos os dias e ela pedia auxílio para os benfeitores que sussurravam para ela, para amar esse irmão, acolhê-lo, trazer aquele amor de mãe para ele. E assim, o que ela fez, ela rezou, rezou e disse que um ano ela ficou nesse lugar e conseguiu auxiliar ele e encaminhar ele dele sair desse círculo de vício, de culpa pelo suicídio. e ela fala então que esse momento para ela foi um testemunho, porque ela como suicida, ela sintonizava com essas vibrações do suicídio que ela podia cair, ela podia falhar. A sintonia era muito estreita com esse espírito, mas novamente ela falou que o evangelho segundo o espiritismo era minha magia celeste, meu escudo. E diz ela que escrevendo, psicografando esse livro, o memória que a gente está estudando hoje, 29 anos depois do ocorrido, o Charles veio falar com ela, ela falou, olha, ele disse assim para ela, não lamentais jamais as dores que experimentastes naqueles dias angustiosos, porque foi realmente muito dolorido para a Ivone. Cumpria dever sagrado, reabilitava tua consciência, servias ao divino mestre, servindo a sua ovelha transviada. Como paciente que se recuperava sobre os teus cuidados, também tu te recuperavas à sombra da lei da fraternidade. Então, ela entendeu, ela era uma suicida e recebeu todos esses benefícios do mundo espiritual, ela tinha esses benfeitores guiando, aconselhando a ela, agora era a vez dela fazer o mesmo trabalho com esse irmão. E nisso, ela se doando, ela se encontrou esse amor fraterno, ela foi assim ajudando esse resgate dela como suicida. E no final desse livro, eu acho que aqui é o Guilherme, às vezes eu esqueço de passar a ruína, você consegue ler? A apresentação do suicida liam com todo o fervor e veneração, pois aquelas tão doces comunicações do espírito de verdade sempre calaram imediatamente em meu coração. Em certa altura, talvez patrocinado pelos guias espirituais, distingui com precidão, além do espiritual e do sol, um homem a se adviar em sangue. debatendo-se de forma a produzir os livros secos com meu ouvido desde meu ingresso na casa. Era corpulento, claro, florado, cabelos básicos e louros e vigores também louros. E até os olhos foram uma rápida associação de ideias sobre fenômenos de pernação desatória e não propriamente pela vivência eu compreendi que seriam vários. Quando eu estava fazendo esse estudo desse livro, eu vi uma palestra, eu não sei se é correto ou não, mas deu a entender que ele foi a aventura dela quando ela era a Leila. Foi com ele que ela se perdeu. É, teve a aventurança porque eles falam nessa palestra que ele era um músico muito famoso na Europa e adorava o Brasil e mudou para o Brasil. Então, eu não sei, eu só estou... Não me surpreenderia porque todas essas estão sempre todas as relações com a vida e se ali estava ela ajudando ele para se recuperar desse suicídio. Então, a gente nunca sabe. Eu vou terminar com a... quando a Ivone desencarna, diz nesse livro Leila que ela foi recebida por Charles como uma completista, né? Porque ela conseguiu passar todas essas dificuldades, esses testes dessa mediunidade expiatória que trazia com ela, que muitos... todos esses espíritos que eu aguardavam a ela para continuar essa subida, né? Moral, espiritual, estavam ali, o Bezerra de Menezes, Charles, Bittencourt, e foi feita uma reunião onde ela diz que uma tela luminosa aparecia e listava os livros de Ivone e os números de pessoas que ali se beneficiavam com a leitura do livro dela e diz que foi muito, assim, emocionante como receberam a Ivone e diz que nessa reunião, novamente, não tem limites, né? No mundo espiritual entravam obsessores, entravam espíritos suicidas trazendo flores em reconhecimento, em agradecimento a ela, inclusive ela tem um encontro com o Guilherme que trouxe flores e recebeu ela nessa nova vida de Ivone que diz o livro que vai continuar em benefício aos obsessores e aos suicidas. Aí eu fiquei pensando o que que a gente acho que vou deixar com vocês essa reflexão, né? o que 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 essas histórias, essa vida dela nos traz para a nossa vida, né? O que que a gente pode, qual o ensinamento trazido desse livro? Uma coisa é bem prevalente que o que o amor assim, cobre todos os nossos erros, isso é bem prevalente, e que não estamos sozinhos, cometemos erros ainda, vamos ainda cair, continuar caindo, mas tenha toda essa não, nunca estamos sozinhos, né? E eu fico pensando, eu tive um caso de suicídio na minha na minha família e isso deixou a gente bem balanceado, deixou a gente abalado, né? E para mim é um consolo vendo toda espiritualidade ali, nos auxiliando, auxiliando aqueles que necessitam de tanta ajuda ainda, indo nesses lugares, diz que, por exemplo, no caso da Ivone, quando ela foi sequestrada, ela foi, ela estava em cavernas, no Vale do Suicida, foi feito um sequestro pelo mundo, pelos espíritos superiores, tirando ela daquele lugar, então tem tantas, nós temos tantas ajudas, tantos benfeitores ali nos auxiliando, que a gente fique com essa mensagem, né? Tchau,